Fala galera, meu nome é Vinícius, sou professor da equipe Cromos da área de matemática. Vou resolver com vocês a prova amarela, a questão 137. A figura representa a vista superior de uma bola de futebol americano, cuja forma é um elipsoide obtido pela rotação de uma elipse em torno do eixo dos abscissos. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento horizontal e a metade do seu comprimento vertical. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e vertical é igual a metade do comprimento vertical. Considere que o volume aproximado dessa bola é dado por V igual a 4 vezes A vezes B ao quadrado. O volume dessa bola em função apenas de B é dado por... Então vamos lá, gente, como ele fala que tem que ser em função apenas de B, o resultado só pode aparecer B. Então a primeira informação que nós vamos ter que pegar é quando ele fala aqui em cima. Os valores A e B são, respectivamente, a metade do seu comprimento e a metade do seu comprimento vertical. Para essa bola, a diferença entre os comprimentos horizontal e horizontal, eu tenho 2 vezes A. E vertical é igual a metade do comprimento vertical, ou seja, 2 vezes B é igual a metade do comprimento vertical, que é igual a B. Então, isolando A, 2A é igual a 3B. Então o valor de A vai ser 3B dividido por A. Desculpa, dividido por 2. Agora eu vou pegar esse valor e vou colocar no meu volume. E nós vamos ter um resultado apenas em B. O volume é igual a 4A vezes B ao quadrado. Então o volume vai ser 4 vezes o valor de A. A nós acabamos de descobrir. 3 vezes B dividido por 2 vezes B ao quadrado. Então o volume vai ser, simplifico 4 com 2, ficou 2 vezes 3B vezes o valor de B ao quadrado. Ou seja, o volume deu 6B ao cubo, letra B.